Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao churrasco em casa, um churrasco com o Renato Monteiro. Primeiramente, quero agradecer ao nosso Deus por mais essa oportunidade, como sempre começa os meus vídeos. Sempre agradecendo a Deus, né? Porque sem Ele a gente não é nada, né pessoal? Ó, o único que conhece a nossa vida por completo, pessoal, é só Deus. Porque Deus sabe o que se passa dentro do seu coração, do meu coração e de todo mundo. Beleza pessoal? Quero aqui, ó, mandar um abraço aqui, ó. Pessoal, porque o carinho pro pessoal aí, pros inscritos, né? Que estão sempre comentando meus vídeos aí. E é muito legal essa... Fala, Yasmin. Isso também é meu anjo. E quando o pai faz essa careta, é pra você ajudar o pai. É se comport... Compartilhamento. Troca de mensagens, através da... Dos comentários do canal, né? Mas Yasmin, é feio. Como é que você tem que ajudar o pai? Mas você tá fazendo o que aí, viu? Sua vesguinha. A gente não erra mais. A gente menina. Ó, quero mandar aqui um abraço pro Marcão, pro Nandinho e pro Júnior, os taxistas lá da Vila Alpina. Beleza pessoal? Um abraço aí, hein? É... Sei que a luta tá difícil aí, né? Mas com certeza vocês vão passar essa fase aí, tá bom? E um abraço também pro Ivan Kelton, lá de São Raimundo Nonato, lá do Piauí. E também pro Leandro, lá de Brumenau, Santa Catarina, tá? E o Rafael Melo. É... O Rafael Melo, ele falou que eu tinha um cavalo branco aqui, rapaz. Ele até reparou no meu cavalo branco. Rapaz, eu nem sabia que eu tinha esse cavalo branco aí. Eu ganhei de presente aí do meu amigo lá, o João Batista, lá do... Lá de Raipiros do Rio. Um amigo meu lá, que a gente fez colégio agrícola junto aí. E ele me mandou esse presente aí, tá bom? Pessoal, então agora chega de papo, agora eu vou pra surpresa. Qual que é o objetivo do canal Churrasco em Casa? O meu objetivo aqui é fazer o churrasco, tá? E... E cada um tem a sua maneira. Certo, entendeu? Você entendeu? Falei, cara, filha? Não. Tá, boa, aqui é tudo ruscão. Aqui a gente erra o português mesmo, entendeu? Quem quiser assistir cenas corretas de português, vai assistir a aula do Dr. Pasquale. Aqui é tudo batidão mesmo. Aqui a gente fala certo, fala errado. Aqui faz tudo a mistureira e vai dando resultado. Falou, pessoal? Hoje eu vou fazer uma maminha. Uma maminha... Você já ouviu falar do vídeo aí, a picanha do Sérgio Reis? O Sérgio Reis fez uma picanha aí, que ele colocava apenas sal e farinha de rosca. Né? Falou tudo isso aí, mas não sei se é farinha de rosca. É. É? Uhum. De rosca? Uhum. Olha, pessoal, aqui a gente inventa, mas não aumenta mesmo, pessoal. Mas aí, a gente se atrapalha mesmo. Eu falei de rosca e eu falei de trigo, né? Eu falei de trigo, eu falei de rosca mesmo, né, filho? Tá certo. Então, pessoal, eu estou fazendo um teste, tá? Pessoal, é teste. Tá bom? Assiste o vídeo até o final, aí a gente vai ver o resultado. E eu vou fazer também uma salada de legumes, cabeceira também, tá? De acompanhamento aí, certo? Pra nossa receita, tá bom? Então, como eu não vou comprar picanha, eu comprei a maminha, certo? Certo, ó, a maminha. Ó, a maminha aqui é bonita. Uma espessura aqui, ó, boa de gordura. Tá? O ideal é fazer no forno. Porque no forno você consegue alcançar a temperatura certa, você consegue o tempo certo. Como é que eu sou apaixonado por churrasqueira, né? E eu quero trazer tudo pra churrasqueira. Então, eu vou tentar fazer aqui, tá? É a primeira vez que eu estou fazendo essa receita aí. Eu vi o Sérgio Reis que fez essa receita aí, né? Ele falou que você dá pra fazer com a maminha, então a gente vai experimentar com a maminha. Né, filho? Né, filho? Uhum. Você está hoje quietinho por quê? Escurou agora? Não. Pessoal, ó, a gente vai pegar o sal, certo? Não precisa ter dó de sal não, viu? Se você tomar remédio da pressão aí, é melhor tomar o remédio. Aí, pessoal, ó, vocês podem carcar sal fino, tá? Carro sal fino. Passa fino aqui na outra banda aqui. Passa em tudo, tá bom? Passou sal fino. Pessoal, se vai ficar salgado, não vai não, porque a carne só, ó, ela absorve a quantidade certa de sal que ela precisa, tá bom? A gente dá aquele esfregadinho. Vamos ver como que vai ficar essa maminha aqui, certo? Então, essa primeira foi a etapa, assim, do sal, certo? Já passei aqui o sal. Hoje a Leninha não tá aqui pra me ajudar, hoje que ela tá aqui pra me ajudar, a danadinha não fez. Agora a gente vai entrar com a farinha de rosca, certo? Vai entrar com a farinha de rosca. Pessoal, a maminha, ela é uma carne, assim, mais seca, assim, sabe? Então, assim, se você não tomar muito cuidado, você acaba secando ela, né? Ó, fiz aqui a farinha, certo? Farinha de rosca. A Renatinha é atrapalhada aqui mesmo, até a hora que eu me atrapalho. É porque a gente aqui não tem roteiro, não, a gente vai falando que cria na hora da cabeça, né? Quem segue rota é circular, tem rota. Prese de ônibus, tem rota. Tem rota. Aí, pessoal, ó, agora a gente vai dar aquela... Aquela esfregadinha aqui nela, ó. Pessoal, a intenção é deixar essa peça aqui crocante, tá? Ó. Pessoal, comenta aí a cidade que vocês estão aí, estão chegando o vídeo aí do canal Churrasco em Casa. É legal saber aonde que tá alcançando, né? O... Agora, o certo é que você já levar pro forninho, assim, desse jeito, né? Mas eu quero tentar alcançar o que vai dar na churrasqueira, tá? Até porque o nosso forno nem pega. Hã? Até porque o nosso forno nem pega. Fica quieto, fica quieto. Fala fofoco aí, filho. Não é fofoco, é só uns fatos. Vá ver que sua mãe tá ouvindo o vídeo aqui, que você tá ouvindo. Vá ver que eu fumo. Aí, pessoal. Ficou pra mão. Agora a gente ia ter a parte mais difícil, por espirta. Mesmo, o que você tá olhando pra mim aí? O que você tá olhando pra mim, pra você tá bravo comigo? Ah, isso, pessoal. Deixa eu ver como ficou. Eu não gostei desse espirta, tá? Pera aí. Aí, pessoal. Porque o churrasque, você precisa ter pressa, né? Se acertou esse espirta, você errou, a gente tem que ir colocando. Aí. Ah, tá bom. Pega aqui o restinho e coloca aqui de novo. Pessoal, lembrando vocês, o ideal é levar isso aqui no forno, né? Porque o forno consegue a temperatura, a temperatura certa, né? E aí, eu quero ver que resultado dá, pessoal. Levando esse trem aqui pra churrasqueira. Puxa, Maria. Mãe, que trem que dá. Maminha no sal e farinha de rosca. Beleza? Depois o restinho que você vai levar, a gente vai pra aqui. Agora eu vou levar pro sol. Pessoal, o brasil forte, tá? O brasil aqui tá embaixo. E aí, a gente vai... Vem aqui, filho. Mostra aqui. E aí, pessoal. Agora a gente vai deixar ela aqui. Tá bom? E aí, a gente vai ver o resultado, tá? Eu ia colocar na minha bandeja de ferro que eu tenho aqui. Mas eu vou deixar pra fazer a salada nela. E depois a gente vai deixar aqui no espeto. E aí, vamos ver o que vai acontecer com esse pedaço de carne aí. Falou, pessoal? Daqui a pouquinho, volta pra cá, filha. E aí, pessoal. Daqui a pouquinho, a gente volta ao resultado pra vocês, tá bom? É... Ó, lembrando pra vocês, entendeu? Cuidado que vai se cair aí. O churrasco em casa é a maneira que eu faço o meu churrasco. A maneira de eu brincar, a maneira de eu me distrair, tá bom? É... Se a receita ficar legal, vai pro ar. Se ficar ruim, também vai pro ar. Falou! Falou! E aí, pessoal. A nossa maminha já tá quase ficando pronta, hein? Ó, ó como que ela tá ficando aqui, ó. Tá bom? Ó. Daqui a pouquinho eu já vou cortar ela, tá? Agora eu vou fazer com acompanhamento aqui. Dando essa minha bandejinha aqui de ferro. Vou fazer uma salada de legumes, tá? Uma salada de legumes. O que eu vou precisar? Certo? Vou deixar aqui agora ela. Dando uma esquentadinha. O que foi, Mica? Não precisa dar risada aí? É que eu ganhei no jogo. Pessoal, aí o que eu vou fazer agora? Eu vou dar uma esquentadinha aqui nessa bandeja. E aí eu vou usar... Vou fazer uma salada de legumes aí pra nós aqui. Com acompanhamento aqui na nossa refeição de hoje, né? Essa salada de legumes aqui, esse mix, tem cenouras e cubos, ervilha, couve-for, brocolis e vários. Não dá risada, Yasmin. Brocolis e brocolis. 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 Tá bom, pessoal? Então vai. Ô, filha. Deixa eu dar um grau aqui na sua asqueira. Tá. Só dá um pauzinho e dou em minuto. Aí, pessoal. Então agora a gente vai pro nosso preparo da nossa... Ó. Então a gente vai jogar aqui, ó. O fiozinho de azeite. E agora a gente entra com os legumes. Debaixo aqui, né? Pra ficar pra ficar com a comida de feio. E aí, pessoal. Isso aqui vai ser o nosso acompanhamento, tá bom? Uma saladinha de legumes. A gente só dá só uma saladinha com sal. Não muito não, tá? Só um pouquinho aí. Na verdade, o sal vai a gosto aí de vocês aí, tá? E aí, pessoal. Agora eu vou deixar chegar no ponto aí. Certo? Pra gente já tirar ela e cortar a nossa... A nossa maminha aí. Bom, ó. De vez em quando a gente tem que comer umas... Uns legumes aí, né? Como é que é? De vez em quando não, né, pai? Todo dia, né? Aí, pessoal. Beleza, pessoal. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar o resultado aí, beleza? Um abraço a todos. Fiquem todos com Deus. Aí, pessoal. Olha como tá ficando, tá? A nossa salada de legumes com uma minha... Com sal e farinha de rosca, tá bom? Pessoal, aqui eu joguei uma pitadinha também de pimenta calabresa, tá? Pra dar um gostinho... Um gostinho assim mais... Mais um pouquinho picante. Pouquinha coisa só, tá? Porque, na verdade, é a gosto, tá bom? Ó, daqui a pouquinho a gente já vai mostrar o resultado pra vocês. Como que ficou essa maravilha aqui, tá bom, pessoal? Falou, galera do YouTube. Aí, pessoal. Chegou a hora de eu finalizar a nossa maminha. Tá na farinha de rosca, tá bom? Agora eu vou tirar aqui o legume. Manda aí, filha. Essa hora aqui é meio perigosa, hein? Ó. Aí, pessoal. Ó o cheirinho disso. Tá vendo, pessoal? Essa aqui foi a nossa salada de legumes, certo? Olha, eu vou tirar aqui o ovo. A nossa maminha. Fico, cuidado aí. Deixa eu te papai tirar aqui. Cuidado aí. Aqui, ó. Aí, pessoal. Pessoal, eu vou deixar ela aqui descansando aqui uns minutinhos, tá bom? Então, pra que o suco volte, aí a gente vai ver a surpresa como ficou isso aí, tá? É a primeira vez e é a surpresa. Então, eu vou cortar. Aí, vai depender, pessoal, do ponto que você quer. Se você quer o ponto, mal passada, mais o ponto, tá bom? Então, eu vou dar sequência aqui no que que eu vou fazer aqui, né? Tá? É... Vai falar uma coisa, vai pra esquecer. Vai esquecer. Mas tá bom. Aí, pessoal. Vou esperar deixar ela descansando aqui uns minutinhos. Aí, depois, eu já mostro o resultado pra vocês aí. Falou! Aí, pessoal. Chegou a hora de eu cortar pra ver como que ela ficou. Tá bom? Ó. Vamos ver aqui. Pera aí. Olha aí, pessoal. Ó. É... No meio do percurso, eu acabei... É... Eu acabei colocando um fiozinho de azeite aqui. Mas na hora que eu fui esperar, mas, ó. Aí, pessoal, ó. Hum. Pera aí, neninha. Aí, pessoal. Agora, vamos ver como que ficou, hein? Ficou bom, né, neninha? Também? Topo. Hum? Tem que gordura. Aí, pessoal. Deixa eu pegar o outro. Pega aí, filha. Hum! Pessoal. Bom, viu? Não ficou salgada. Ó. Olha como ficou. Mostra aqui, filha. Ó. Aquele nem tá boa. Aí, pessoal. 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 Top. Boa no sal. Hum. E aí, ó. Ó. Agora, né? Pega aqui o nosso... Pega aqui o nosso... Tem, ó. Tira aí, ó. Aí, pessoal. Tá pronto mais uma... Pega aqui o nosso... Pega aqui o nosso... Pega aí. Tá pronto mais uma... Pessoal, top, minha mãe, ficou muito gostoso, viu? Ficou boa, boa de sal, aquela quantidade de sal que eu pus não fez efeito, a quantidade ficou boa, ficou um paladar gostoso, tá bom? A carne, como vocês podem ver, ela ficou bem cozidinha, tá bom? E essa meileira que vocês estão vendo aqui, é que eu pus azeite, rapaz, eu não era pra gente ter posto azeite, mas eu, Renato, curioso, fui pôr, olha aí, pessoal, tá bom? Ó, dá uma febrinha, ó. Ô, filha, só dá uma pausa no vídeo, espera um pouquinho, que aí eu vou mostrar uma outra maneira que eu vou fazer também, pra dar sequência no prato aqui, tá bom? Pode ser. Pessoal, ó, Você também pôr dando essas cortadinhas aqui assim também, ó. Ó. Olha aí, pessoal, ó. Dá aquela aperturinha nela, ficou bem... Ó. Se você já tiver já uma chapa aí, pra você já dar aquela... Aquela finalizada, você cortou esses biflão assim, ó. Né? Cortou aqui. Certo? Ó, o que vocês fazem agora? Só pra dar aquela finalizadinha aqui, ó. Ó, pessoal, aqui já tá bom com o meu, ó. Ó, ó, olha, olha só, mostra aí, filha, como ficou. Ó. Aí agora só dá aquela... Aquela chegadinha assim, ó. Aí, ó. A maminha é muito top, viu? A maminha é um prato... Ó. E rapidinho, ó. Daqui a pouquinho eu já corto, tá? Já vou mostrar o resultado pra nós almoçar hoje. Alô! Aí, pessoal, só dê aquelas... Só aquela chegadinha aqui, ó. Oi, ó. E agora a gente corta ela. Uma carne sequinha... Sequinha não, uma carne assim, suculenta, né? É... Sem aquela quantidade grande de gordura, né? E já é pra você fazer o seu... Na sua refeição. Pessoal, obrigado aí pelo carinho de todos vocês aí, tá bom? Obrigado aí, já cansei 25 mil inscritos. Isso aí já tô muito feliz, tá? Se você não é inscrito, se inscreva no canal, porque o canal de Churrasco em Casa é canal natural. Sem frescura, sem embarago deck, não é nada, entendeu? É o que a gente faz ao vivo. Falou, pessoal. Se der certo, der errado, vai pro ar. Se der certo, vai errado. Se der certo, vai errado. Se der certo, vai pro ar. Se der errado, vai pro ar também. Tem o que não tem pra comer. Falou, pessoal. Um abraço. E o nosso Senhor abençoe todos vocês aí. Tchau. E o nosso Senhor abençoe todos vocês. E o nosso Senhor abençoe todos vocês.